Olá amigo, eu vou levar agora para vocês sobre o uso e propriedades da Arruda. A Arruda conquistou o título de erva purificadora por sua atuação religiosa para defumações que limpa ambientes, atraindo bons fluidos e afastando o mal-olhado. Informações médicas recém desaconselham totalmente o uso da Arruda na medicina caseira devido a alta toxicidade da planta. Mas atenção, apesar de Oxá de suas folhas ser empregado em várias regiões brasileiras No combate a cólica menstruais, vale lembrar que justamente neste caso é preciso tomar muito cuidado pois a Arruda pode provocar hemorragias graves e até a morte. Vai vendo, hein? Hum, a Arruda é perigosa! Tchau gente, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, dê um like, beijo, tchau!